Acende o fogo Mais de ti, Deus Não há outro lugar Onde eu queira estar Não há outro lugar Que em teu amor Não há outro lugar Onde eu queira estar Não há outro lugar Que em teu amor Em teu amor Acende o fogo Em meu coração Eu não resistirei Eu não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Quero mais de ti, Deus Acende o fogo Em meu coração Eu não resistirei Eu não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Quero mais de ti, Deus Não há outro lugar Onde eu queira estar Não há outro lugar Não há outro lugar Que em teu amor Em teu amor Acende o fogo Em meu coração Eu não resistirei Eu não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Quero mais de ti, Deus Acende o fogo Em meu coração Eu não resistirei Eu não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Quero mais de ti, Deus Oh, quero mais de ti Quero mais de ti Oh, eu quero mais de ti Jesus Jesus Eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de ti, Deus Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hum, hum, hum Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Poderoso Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Poderoso Não há ninguém como Ele Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor Poderoso Glorioso Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Glorioso 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 Poderoso, glorioso Tu és Santo, Santo, Santo é o Senhor Não há ninguém como Tu, Jesus Santo, Santo, Santo é o Senhor Fie, Ele é o que eu te vi Fie, Ele é o que eu te vi Fie, Ele é o que eu te vi Glória a Tu, Glória a Tu Fie, Ele é o que eu te vi 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 Diante dEle Toda língua confessará Que Ele é o Senhor O corpo do Teu amor O corpo do Teu amor Queimado em nossos corações Jesus 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 Como é doce o Teu nome Jesus 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 Obrigado.